Oi turminha, oi família, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Vou contar para vocês uma história que se chama A Incrível Viagem do Barquinho de Papel. Era uma vez um capitão e seu incrível barquinho de papel. Ele adorava navegar pelo mar, viver muitas aventuras para lá e para cá. O mar, de repente, começou a ficar muito agitado. Outras gigantes balançavam o barquinho de um lado para o outro. De repente, começou a chover. A chuva ficou tão forte, tão forte, que o capitão não enxergava nada. E, de repente, bum, bateu o barquinho numa enorme pedra. A ponta do barco se quebrou e caiu no mar. Mas a chuva não parou e o barquinho continuava a navegar. A chuva forte, o capitão ainda não enxergava nada. E, novamente, bum, a outra ponta do barquinho se quebrou e também caiu no mar. A chuva parou. O valente capitão e seu barquinho continuavam a navegar. Mas aí veio o vento. Um vento tão forte, tão forte, tão forte, que acabou arrancando a vela do barquinho. O barquinho não conseguiu mais navegar. E o capitão ficou tão triste, tão triste, que teve que nadar até uma praia. E ele ficou pensando. Ele foi nadando, nadando e pensando. Quando ele chegou lá, ele sentou e ficou pensando. E agora? O que eu vou fazer? Hum, pensou, pensou. Já sei, vou construir outro barquinho. E correu pela praia buscando outras coisas para construir o barquinho. E ele construiu um novo barquinho. E foi viver novas aventuras pelo mar. E quem gostou da historinha, pode bater palminha. Agora, crianças, que tal vocês inventarem uma história? Ser um capitão e viver muitas aventuras com o barquinho de vocês? Peço ajuda para quem está com vocês para fazer o barquinho. Ai, vão ter muitas aventuras legais, hein? O que vocês acham? Como será que o barquinho faz para navegar? Hum, que tal vocês tentarem descobrir isso, hein? Um beijo no coração de vocês e até mais.